Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje é um daqueles episódios que provavelmente, grande parte aí que me acompanha, vai gostar. Tô colocando o celular pra carregar aqui, vou atrasar um pouco a saída aqui do bem, mas acredito eu... Não sei na real, né? Os dois times são bons pra Invade. Mas enfim, hoje faremos uma gameplayzinha aí mais uma vez de crítico, só que dessa vez tentando adaptar um pouco a build padrão, que já tem vários situacionais, né? Pra defensivo, ofensivo, QSS se tiver controle de grupo, se não tiver você faz sedenta, se tiver os inimigos te matando muito fácil você faz imortal, enfim, já fiz o explicativo da build padrão pra vocês. Mas meus queridos, o que vai acontecer é o seguinte, eu postei... foram dois vídeos, né? Um com a build de Gumi e um com a build de Navore. Navore seria mais pra gente tentar fazer uma match contra a tank, né? Onde você usa Navore como mítico e não Gumi. E você faz Redestruído na build também, junto com Lembranças do Lorde e Dominique. É uma adaptação lá da build de crítico pra você ter um bom PVP contra a tank também, mas ainda assim ter ali os seus 80% de crítico no late game. 80? Acho que é 80 ou é 60, não sei agora. E hoje eu vou fazer uma adaptação pra ter um pouco mais de ataque speed. Eu confesso que eu não sou muito fã. Cara, build de crítico, pra minha pessoa, ataque speed que você tem ali com o Krakenzão, a Grevas, eu acho que já tá mais do que bom, cara. Assim, não precisa de mais. Essa é a minha opinião. Mas, o pessoal viu, né? Que a gente leva... Que a gente constrói, né? A nossa build com Gumi do Infinito como mítico. A gente utilizou também o Cadema na coletora. Já fizemos sedenta e terminei a última vez, se não me engano, com cemitarra mercurial. Se não me engano, essa foi a build de crítico com Gumi, aonde cujo qual pegamos um pentakill. O pessoal curtiu bastante. Mas, meus queridos, qual que é a parada? Eu gosto de bastante dano. Se eu faço crítico, eu prefiro ter mais dano e menos velocidade de ataque do que o contrário. Ter mais velocidade de ataque, porém menos dano. Como você já brinca com crítico, né? Porque o crítico, cara, ele nada mais é do que uma brincadeira que você faz com a tua sorte. Você vai precisar ali do famoso RNG ali, um pouquinho de sorte, pra critar quando você estiver com pouca porcentagem crítica, que é o começo, né? Até o mid game, mais ou menos, com 40. Aí depois você passa pro 60% e começa a ficar favorável de fato. Mas é aquilo, você pode ter crítico favorável, né? Ainda assim, você pode ser um cara azarado. E critar pouco, como também pode acontecer o contrário, velho. Você pode ter uma baixa porcentagem crítica e dar um crítico ali que vai fazer uma diferença. Eu ia subir ali, cara. Vi que a Reven começou a dominar o PVP. Pensei que ela ia matar no final. Ela não matou e eu saí da rotação, cara. O que eu ia fazer? Eu ia fazer três campos, ganhando com a top. Não era a minha intenção inicial. Aí depois eu queria ir lá e vi ela agressivando e a Fiora só mamando. Aí eu resolvi continuar a clear e o cara tomou um cacete no final. Rapaz, pegado, hein? E a adaptação que a gente vai fazer hoje, como eu falei, né? Vai ser de crítico com ataque speed. Então, meus queridos, eu vou tentar manter o Gumi ainda assim. Eu já vou fazer muito ataque speed, cara. Então eu vou evitar cortar o Gumi. Porque o Gumi, ele basicamente dá um bônus de 45% de dano crítico aumentado. Então, como a gente já vai ter uns itens ali com um pouco menos de dano e um pouco mais de ataque speed, eu quero ainda assim manter a maior quantidade de dano possível. Então, o místico que eu vou fazer vai ser o Gumi. Porém, meus queridos, eu vou startar a build com a faca de static dessa vez. Vou fazer a linha especial porque ela tem a aljava no building. A aljava é muito forte pra você formar jungle. Então, antes eu startaria com o Kraken. Agora vai ser com o static. Rapaz, infelizmente eles guardaram ali, né, cara? Ou será que foi só o meu time que guardou? Será que rola algo, mano? É uma hell. A gente podia cogitar um dive, but... É muito complicado também ao mesmo tempo. Bom, a gente tá uma sola com um cara com mais de 50% de vida. F total. Vou esperar um pouco aqui, vamos ver se eles dão um pingzinho sobre o Ard. Não deram. Então eu vou confiar que não tem, velho. Basicamente é isso. Já vou até utilizar, não vou nem confiar, não. Já vou utilizar e vou me esperar. Vai chegar a próxima way, vai começar a ter o push natural de novo. E o cara tá dando calma, não. Deu calma, eu vou, velho. Vou andar reto. Vamos só confiar no povo, velho. Vou tentar deixar aqui o ADC, velho. Entrar no range aqui, dar um Wzão. Beleza. A nossa AD, infelizmente, acabou indo de base também na brincadeira. Porém, tem problema não, cara. Calma, meu amigo. Calma, meu brother. Mas vamos fazer o pushzão totoso aqui, cara. Eu vou voltar, inclusive, nesse bot. Eu acho que eu vou... Eu já falei isso, né? Mas se tiver pessoas aí que não acompanharam o meu último episódio de crítico, fale isso porque, enfim, né? Pode ser que sempre seja a primeira vez de alguém no vídeo, né? Mas o crítico, cara, antigamente era o meu xodó. Antiga, antiga, antigamente eu não era fã de crítico. Teve inscrito que até chegou a comentar isso aí. Justamente porque, cara, crítico é sorte. Querendo ou não, né? Isso depende um pouquinho de sorte. Cara, não tem muito pra onde fugir. Eu nunca fui fã, então eu sempre preferi fazer o DPS padrão. Só que, antigamente, o DPS padrão era muito bom. A Guinso dava daninha área. A gente depois teve lá aquele sabre de batalha. Que eu pegava a pedrinha amarela. Amarela. Que era aramela, na real, eu ia falar. Enfim, amarela. Se fazia o... Acho que era a navalha sangrenta, né? O nome. Enfim. E aqui, muito possivelmente, barra, obviamente, tem uma ward, tá? Então, o gank aqui, ele não vai sair, acredito eu, cara. Olha como anda pra trás. Olha como anda pra trás. Olha, 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 olha. Consegue, será, mandar o cara pra base, velho? Calma, amigo. Calma. Calma. Não me pingue, rapaz! Eu estou dando autax. Autax poderosos. Não me pingue, seu merda. Não me pingue, cara. Eu odeio esse tipo de top laner, cara. O cara pinga, mas ele não faz questão nenhuma de ajudar. Aí eu falo, nossa, mas ele não tinha o que fazer. Tinha. Não pingar. Simples. Não tem muito segredo, não. Eu vou dar prioridade aqui, early game. Sempre que eu conseguir um gankzinho bobo, como foi ali na Fiora, mesmo que eu saiba que o cara tinha wide e ficou visível, que ele só foi pra trás, se eu tiver uma brecha, pessoal, eu vou tentar aproveitar e meter o gank. But! Como eu estou com a static também, por outro lado, eu gostaria de... Eu não estou com a static ainda. Eu estou fazendo a static, né? Eu estou com esse itemzinho do... Esse crackens da static. Eu gostaria também de ficar um pouco mais afk de gank no começo. Porque eu tenho uma vantagem, mano, muito grande em relação ao meu jungle inimigo na clear. E isso faz muita diferença. O cara pingou ajuda no dragão, amigo. Se ele estiver lá, eu lamento. Lamento porque eu give a rei. Eu não acredito que ele está lá, mas se ele estiver... Parabéns pra ele, velho. Como eu falei, quero priorizar um pouco o meu farm inicial aqui. Eu vou pegar seis, vou instagankar o bot. Eu ia falar, né? Acabei falando que eu ia falar pras pessoas que não sabem, mas quando eu faço crítico, pessoal, eu gosto muito de gankar bot em especial. Porque, cara, crítico é dano, irmão. Crítico é dano. Agora eu vou dar menos dano, vou ter mais attack speed. Mas a questão, velho, é que... Geralmente o pessoal do bot, nesse caso, né? Eles são bem papéis. Então dá pra gente tentar aproveitar isso aí. A questão é quando você tem, por exemplo, Leona do outro lado. Um tanque, mano, chatão do bot. Hell, por exemplo, pra gankar. E aí fica zoado. Mas quando for um maguinho, velho, é muito tranquilo. Mesmo que o maguinho seja um fucking swing, né? Com Conqueror e... Enfim. Curinha quase que infinita, velho. Beleza, ele vai guardar justo agora, né, cara? Maldito seja tu, meu amigo. Maldito seja tu, cara. Tu vai querer descer, Hellzinha? Tu vai querer descer? Eu confio, hein, amigo? Tu tá sinalizando, irmão. Eu vou reto. Eu vou reto, mas eu vou ir no próximo cara já. Não vou perder meu tempo. Sei que tá sem flash, pelo menos é pra tá. Tá com resetzão totoso. Epa. Parou, amigo. Baitado igual lixo. Rapaz, core, 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 core. Ah, ele não vai dar conta de matar. Já vou ajudar a puxar aqui a wave. Independente de matar ou não, a gente já consegue pegar o gozinho da wave aqui. Coisa linda, coisa bela. Falou um ping da galera ali, velho. Não entendi muito bem. Acabei não acompanhando a play, né? Mas no final, beleza, cara. Acabei meio que jogando meu flash fora. Não foi muito legal. Mas é aquilo. Mais uma wave. Duas, né? Uma wave e meia que tu joga pra debaixo da torre, cara. Isso faz muita diferença. Platezinha pra descer. Coisa linda, velho. Pegamos, inclusive, aqui em cima do ADC inimigo. Então é isso aí. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas os itens que eu vou colocar na build, pessoal, que eu vou tentar implementar nela, vão ser static e dança linda fantasma, tá? Isso foi sugestão da galera, inclusive, fazer um pouco mais de attack speed na build de crítico. Como eu falei, eu não sou fã. Prefiro mais dano mesmo. Mas dá pra você fazer attack speed também. E como eu já disse, por preferir mais dano, eu vou manter o meu mítico, que vai ser o gume. Mas vamos tentar encaixar ali os itens de attack speed pra ver como é que vai ficar. Certo? E é isso aí, meus queridos. Convido vocês a deixarem o like no vídeo. O pessoal gosta bastante da nossa saga com crítico. Isso aqui nada mais é do que uma adaptação. Esse final de season, falei no outro vídeo, falo de novo. A gente vai estar voltando aí. A gente, eu e o Silvão, estaremos voltando com o canal Rei 2.0. Acompanha a gente lá. Faremos a nossa saga em busca de terminar a season no mestre, que a gente sempre faz finalzinho de ano. Fimzinho de season, no caso. Onde basicamente a gente joga a duo e tenta pegar o mestrezão. Esse ano vai ser um pouco diferente. Os outros anos, os últimos três anos que eu fiz isso, 2020, 2021 e 2022, a gente fazia em live. Agora, pessoal, a gente vai fazer em vídeo mesmo pra vocês, tá? Toda a saga vai ficar por lá mesmo, véi. Por favor, não façam isso comigo. Amigo, já deu meu Q aqui já pro Comestatic, já. Eu vou puxar, amigo. Eu vou puxar, eu vou puxar. Eu vou puxar e vou pegar uma plate aqui, cara. Rapaz, não tem nem por que eu não fazer isso, meu amigo. Não tem nem o porquê eu não fazer isso, meu amigo. Matamos os dois caras. Não tem dragão pra ser feito com os brothers. Por que fazer isso não, cara? Criticals! Oh, yeah. Beleza, cara. Vocês viram o que aconteceu ali com o Echo, galera? Ele não ultou. Eu acho que ele tinha ult, né? Tipo assim, o foda... Eu não sei se vocês repararam também, né? Eu falei ainda na ração, né, cara? Eu falei, mano, você pode ser um cara com muito crítico. Tipo, 60% ou mais e não critar. Que é quando o crítico é favorável. Como você pode ser aquele cara que com 20% de crítico... Critiu o último ataque básico em cima do Echo. E por conta disso, eu dou mais dano. Eu não teria dado dano suficiente pra matar ele naquele hit. Critou! E o cara foi surpreendido e não ultou. Pelo menos... Véi, eu acho que foi isso que aconteceu. Ele tentou deixar ult pro último segundo ali. E se rodeou. Poucas palavras. Tem ward ali, velho? Nossa, tem ward aqui, cara. Eu passei por ela, eu acho. Ih... Aí é feio, hein? Cancelar o hit aqui. Não posso cancelar. Hum... O cara queria fazer um dragão, mas também não queria. O Echo tá de ult. Isso acaba não sendo um grande problema, não. Acho que eu vou fazer algo aqui no bot. Cara, aqui tem ward, amigo. Sabe me... Sabe me invizer? Sabe me invizer? Sentinela invisível em 62? Cara, que perca de tempo, hein, gente. Na moral, que perca de tempo. O Echo tá fazendo a boa lá no mídia e eu tô como, filho? Só parado no bot. Mamando, velho. Mamando. Pra quem tá fazendo a boa não é o Echo, não. É o Echo, sim. O cara fez a mesma coisa que eu. Caralho, no final é o cara que tá fazendo a boa. Rapaz, que é isso. O sonhão apareceu ali na lateral. Já que eu fiquei muito tempo aqui, pessoal. Eu sei que o cara não vai fazer dragão. Eu vou perder mais tempo ainda, tá? Ah, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira, cara. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Tem ward na moita que eu tô parado, velho. Sério? Sirius. Galera, a Caitlynzinha ali e a Hell não tampa a brincadeira não, mano. O legal de fazer a statica é isso aqui, velho. Eu dou um ataque básico, filho. Olha como é que fica os maguinhos ali atrás. Apanham, hein, brother? Apanham, hein? E a vontade que eu tenho de voar no pescoço dos caras, velho? Como é que fica? Tirar a primeira ward aqui já. O cara não tinha ward, velho. O cara simplesmente tacou por tacar. Beleza, cara. Era meio óbvio que eu estaria no bot, porque, pô, não apareço em canto nenhum. Pode ser que eu passei por ward também no rio e não tô sabendo. Mas beleza, cara. Essa vez eu vou fazer diferente. Não vou ficar na moita. Se ele tacar a skill lá dentro, olha lá. Tacou ali. Ah! É, brother. Agora o pau vai tourar, filho. Agora vocês caíram no traps. Olha como é que nós vai. Olha como é que nós vai. Olha lá. Olha lá. Aí eu pergunto pra vocês. Ah, o cara me rolou com um flash muito bom com o ult, tá? O cara jogou low aqui, velho. O cara jogou low, moleque. Tacou um flash na parede e flashou. Quer dizer, acho que foi o ult primeiro, né? Foi o ult primeiro, flash depois. O cara jogou low, cara. Me rolou legal. Eu tinha que ter utilizado meu Q no minion ali, só que eu tava com alvejar somente campeões. Justamente pra não dar o Q no minion. Aí como o cara passou a parede, perdi o target. Fui tentar dar o Qzinho no minion. F total, cara. Fui rulado, meu irmão. E arrisco dizer... Não arrisco dizer mais, cara. A Caitlyn cagou no pau. E arrisco dizer que ele ia matar alguém. Eu ia falar. Ou será que eu tô zicando os inimigos e ela matará ainda? Não. Definitivamente não, galera. Mas beleza. O cara jogou muito bem. Tem como desmerecer, não. Eu joguei até mal, de certa forma. Não foi nem mal, né, cara? Não é nem... Não é nem demérito meu, não, velho. É um cara que fez a boa, em poucas palavras. Opa! Isso aqui me interessa, hein, amigo? Isso aqui me interessa, amigo. Isso aqui me interessa. Puder dividir aí, brother. Vambora. Tá paradinho ali com a Nico, velho. Paradinho, paradinho. Não tá, não? Não tá, aparentemente. Beleza, com essa ward da coisa aqui, velho. Essas duas wardsinhas, a gente fica bem tranquilo pra fazer o objetivo. A Nico já apareceu no mid. Realmente, acho que ela tava na base, então. Acabou que o Echo provavelmente resetou também. E por isso, tô fazendo a call aqui sem necessariamente ter o smite. É o correto? Não é. Vai que vinha ali a skillzinha do Swain, né? Porque nada impede os caras de ter visão. Não vi se eles gastaram lente ali. Se a Serra gastou lente. Ela nem tem lente, pô. Então, enfim. Não é o correto, né? Mas, fizemos ali. Contamos que ia dar certo. E no final, deu. O Echo tá lá na topside. Já apareceu o menino. E no final, tudo que eu falei que eu ia fazer, eu não fiz, né? Que era priorizar o farm ali, mano. Sempre que possível. Pra sempre manter farm na frente. Beleza. Tô com 30 de farm na frente do cara. Só que é aquilo, velho. Quando você começa de Kraken ou... Enfim, ao Java, né? De forma geral. Kraken, Static. Você farma muito mais rápido que os inimigos, velho. Então, é interessante. Você dá uma... Uma focada nisso, mano. Em especial. Dá uma priorizada no farm, velho. Aí, depois, mano... Você vai ter itens na frente e tal. Você só chega e faz a limpa. Poucas palavras. É mais ou menos isso aí, velho. Caraca, vai morrer os dois. Será, velho? Olha que o Silas é herói, hein, velho. Toda vez que eu vejo, o cara tá cacetando os malucos. Acabou que o Echo morreu agora. Agora, a Fiora deve voltar pro top pela jungle dela. Então, acho que dá pra gente fazer tranquilamente esse objetivo aqui, velho. Pena, hein, velho. Pena, pena, pena. Cara, eu não acredito que, de novo, no caso, ela não me rolou, né? Dessa vez, deu pra matar a Kaisa. Mas, de novo, por conta da ult dela, eu morri, velho. Talvez eu devesse ter mantido o foco em cima da Fiora. A questão, cara, é que, tipo assim... Eu tô com muita attack speed e pouco dano. Estava, né? Agora eu tô de gume, é um negócio diferente. Como a Fiora tem essa bota aqui, cara, ela countera muito o meu dano. Então, eu preferi optar em tentar matar o papel dos caras. Só que como ela tinha ult, ela ganhou shield, ganhou muito tempo no final. Mas aí, meu amigo... Eu acho que se eu fosse em cima da Fiora, eu nem teria matado também. Não sei. Vamos ficar com essa pulga atrás da orelha, galera. Mas é isso aí. Eu acho... Não tenho certeza também. Mas eu acho que tivemos o famoso frangolino do 7x1, hein? Eu matei primeiro e morri depois, né? Matei a Kaisa e mei pra Fiora quase que insta. Então, eu acredito que o 7x1 esteve presente. Então, recebam o frangolino do 7x1, meus queridos. E bora que bora. Não vi se o cara gastou o clone. O Echo morreu de novo. Eu antes ia falar que os caras mataram o Echo. Então, eu ia aproveitar que a Fiora vai voltar pela jungle dela pra fazer o arauto. Acabou que eu fui no mid, né? A Nico deu mole e utilizou o... Eita, porra, rapaz. O negócio vai ficar esquisito, rapaz. Isso não pegou não, Riot Games? Parou. O negócio vai ficar esquisito e o que será? Aparentemente não, velho. Enfim, ia aproveitar pra fazer o arauto antes, né? Acabou que não fiz também. Então, beleza. Ih, rapaz. É aquilo. Mas tamo como? Gigante no game, velho. Gigante. Como eu falei, não é muito meu agrado, né? Ter mais attack speed do que dano pra crítico. Mas é aquilo. 55% de attack speed. De chance crítica, perdão. Com mais attack speed pode ser interessante também. Apesar de eu eventualmente dar menos dano no porradão crítico. Querendo ou não, por outro lado, eu ataco mais vezes na mesma quantidade de tempo, entendeu? Ataco mais vezes no menor tempo, na real. Acho que é isso. Ai, velho. Pensei que daria tempo ainda. Totalmente F. Perigoso demais fazer isso aqui, será, velho? Não tô respeitando tantos caras porque eu tô com uma réu do lado, né? Então, tô tendo coragem de sobra. Basicamente é isso. Deve ter uma visão aqui do lado. Assim como tem uma ward aqui também. O Echo tá perdendo tempo lá com o Silas. Essa maestria aqui eu gostei, amigo. Eu acho que ele nem mostrou a maestria por mal, não. Ele deve usar aquela configuração lá de maestria junto com a skill. Acredito eu, pelo menos. Cara, mas aí eu fui... Cara, eu não posso nem falar rolado, eu acho, né? Só que eu fui muito infeliz na play, cara. Eu não precisava ter feito isso, cara. É porque, tipo assim, eu fiquei com receio. O que que era o safe fazer ali, mano? Invocar o arauto, ficar de boa e não se meter nessa treta. Só que, pensando pelo lado da Riven, isso foi até interessante. Eu acabei morrendo ali, acho que entreguei um shutdown, isso não foi bom. Só que no final foi duas kills por uma, né? Querendo ou não, eu fecho meu item, a Riven pega um goldzinho legal também que ela não pegaria. Então, cara, se tu for olhar por um lado, é bom. Por outro, é ruim. Mas eu acho que foi uma play válida, pra ser bem sincero com vocês. O arauto, eu não perdi ele, né? Não, não perdi, então tá de boa. O dragão, os caras não vão conseguir pegar nesse tempo que eu tô morto. Eu não perdi o arauto e no final foram duas kills por uma. Eventualmente, por eu fazer o shutdown, neutralizado. A questão de ouro, ela não foi tão alta assim, certo? Ou eu estou falando bosta? Matei a Kaisa ali no começo também. 15, 40 e pouco, não. Isso faz tempo já, cara. Faz tempo, faz tempo. Niko neutralizou o Mastery com 350 de ouro de recompensa. Isso aí que não... Que não pode, velho. Mas, ok. Estamos nessa altura do campeonato, velho. Com 60% crítico. Temos os dois itens que eu queria implementar na build. E um total de, mano... Muito provavelmente... 2.50 de ataque speed, velho. Fora que eu não dou IK nos caras, velho. Eu tenho muito medo. Medo. Tenho muito receio, cara, de fazer as play e faltar dano, velho. Vou ser bem sincero com vocês, mano. Tentar fazer diferente. Eu fui rolado pela mesma coisa. Eu fui rolado pela mesma coisa. Eu, de novo, estou com essa porcaria desse mouse vermelho, cara. Toda vez que eu deixo ele vermelhinho... Eu deixo o Alvejar somente campeões, cara. Eu era para ter dado um Q ali no Minion. Cara, está triste já, hein, mano? Está triste. Agora, a pergunta para vocês que eu faço é... Como o caralho se tinha uma Minion... Uma Minion? É uma Minion, né? É uma Niko, então? Uma Minion. A primeira Minion mulher da história do jogo. Nossa, esse exausto foi triste, meu cara. Vai ser só a Caetano se pá. Vai tentar virar. Não vai. O quê? Rapaz. Perdi o meu Arauto? Não perdi. God. Ainda temos chance, tá? Ainda temos chance. Eu vou ter que equivar um item, velho, para fazer mais dano. Eu vou optar por fazer isso aqui. Isso aqui ainda dá um ataque speed legal, pessoal. Vamos de Kraken. Inclusive, o Kraken vai ser legal justamente porque eu tenho bastante ataque speed, velho. Então, vamos tentar fortalecer nele. E eu acho que o meu último item vai ser uma QSS. Para evitar com que plays como a da Niko ali aconteçam. O cara mistura, ultra na sequência e eu vou de Mamos. Vamos ver se a gente está contra também, né? Está faltando dedo para a gente, aparentemente, cara. Lógico que falta dedo, lógico. Só tem um e aperto no Q, né? Então, não dá. Mas nem estou dando conta de apertar, velho. Está triste, galera. Está triste, está triste. Quantos de crítico? 60 com 270 de AD, velho. O pior é que nós estamos fortes, tá? Eu podia ser dado uma cauda de Baron, velho. Não seria errado, não, mano. Seria muito bom, na real. Mas tudo bem. Eu errei legal aqui, hein? Cara, vocês viram o que eu fiz, mano? Moleque, está faltando mecânica memém, velho. Está faltando básico hoje, galera. Está faltando básico, mano. Q em 1, ataque básico no mesmo cara. E, do nada, eu virei o foco. E eu não vou mentir para vocês. Eu não vou ser... Eu não vou ser justo com vocês, galera. Eu prometi a mim mesmo que eu não iria chorar por fazer essa build com ataque speed. Porque eu realmente não gosto. Mas, cara, eu fiz a play convicto de que eu mataria o cara. Juro para vocês. Convicto. Convicto. Até porque os dois saíram com a mínima coisa de vida. E faltou o quê? Faltou o damage, bro. Faltou o damage, cara. Eu tenho que ver as TFs diferentes, cara. Aqui eu não dependo só do RNG de critar ou não. Quando você faz bastante dano, você necessariamente não precisa exatamente critar. Você pode muito bem só dar um ataque básico normal. Porque eu vou ter muito dano. Desse jeito não, cara. O crítico é muito mais importante porque os meus ataques sem o crítico... Não dá quase nada de dano, velho. Então, por mais que eu tenha uma build de crítico... Nesse playstyle aqui, velho, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, melhor dizendo, o meu playstyle para jogar com ela. Eu preciso, obrigatoriamente... Muito obrigatoriamente... Fazer plays mais longas, velho. Não entrar pensando que eu vou explodir os maluques e é isso. Vamos ver se eu dou conta, galera. Vamos ver se eu dou conta. O que tu estás a ser, amigo? Por favor, não roubo mais d'ângoles. Vou falar nisso, velho. Acabei de falar que eu preciso que os ataques básicos critem, né? Dito isso, galera. Mais porcentagem crítica para a gente. Já vou dar um insta B aqui. Vou pingar ajuda para alguém pegar o... O blue buff. Até pingar o blue aqui também. Dá um Bzinho. Para comprar mais 15% de acerto crítico. Outra coisa que eu provavelmente também não faria se eu tivesse com dano em si, né? Sem tanto ataque speed. Eu acho que eu partiria para um pouco de ataque speed. Porque eu teria mais dano. Engraçado, né? Tudo o contrário, assim, velho. Ou faria mais crítico logo e jogar, para a mão de Deus, né? Jogar para o RNG, velho. Inclusive, posso estar falando bosta. Mas RNG, se eu não me engano, é Random Number Generation, não é? Me corrijam se eu estiver errado, né? Eu acho que é isso aí, velho. Porque basicamente, ou literalmente, você ter sorte dos meus 75% critarem. Porque eu tenho ainda 25% contra, né? Então os 25% existem também. E aí entra o que eu falei para vocês, mano. RNG. Sorte. Sorte, sorte, sorte. Um ataque básico. Ele só para encher o saco. Já toma dano aí, filhão. Já toma dano aí no fundo. Acho que eu vou fazer um dragão aqui, galera. Para a gente ficar na moral. Eu não vou mentir que eu gostaria muito de tretar. Eu tenho um Silas enorme no jogo. O cara está dois níveis na minha frente. O cara tem um burst bizarro. E a gente tem uma Hell, velho. Então o destino desse jogo aqui é fight, velho. É luta. Então eu não queria estar aqui, não. Mas é só o point também, né? Por outro lado. O pessoal está todo ocupado lá no mid. Você é louco. Aqui fomos. Aqui fomos, galera. Aqui fomos. Aqui fomos. Aqui fomos. Ai, velho. Aqui a pergunta é... Eu posso fazer isso? Caralho, moleque. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Na moral. Se tu não deixou teu like, velho. Na boa. Na boa. Não deixou o like, velho. Por favor, né, cara? Merece, pô. Um flancozinho. Eu nem falo do penta, não. Mesmo se não tivesse sido penta. Um flancozinho desses, cara, merece o like, né? E detalhe. A play deu muito certo. Com facilidade ainda. Foi uma play longa. Só que eu tive muito receio. De verdade. Tive muito receio de entrar e não dar dano o suficiente na primeira kill, velho. Esse foi o meu maior medo na play. Peguei trauma, cara. Depois daquela play ali na torre, mano. Peguei trauma. Mas beleza. Esse trauma também, com certeza, vai ser abolido já, cara. Porque eu vou fechar Krakens agora. E aí, vocês estão ligados, né? Não tem como não dar dano de Krakens e Gumi, galera. Não tem como. Óbvio que eu vou continuar, né? Com 20 de dano, eu acho. Cadê? 20 de dano da dançarina. Porque eu não gosto. E eu vou continuar com a statica ali. Dando inacreditáveis 50 de attack speed. 50 de attack speed, não. Perdão. 50 de dano. Eu teria itens mais ofensivos nessa altura do campeonato. But... Não tem necessidade, cara. Não tem necessidade agora de eu querer, por exemplo... Necessidade, não. Nossa, tô falando tudo errado, cara. Eu não tenho a opção de vender os itens de attack speed justamente porque eu falei que eu ia fazer uma build com eles, né? Então é isso aí, velho. Se você não deixou seu like, te peço. Pô, penta aqui com um buildzinho de crítico, filho. Testando ainda, adaptando ela pra attack speed. Legal, 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 hein, velho. Legal, legal. Rapaz, agora, fi. É aquilo. 100% de crítico chegou, meus amores. Agora o negócio vai ficar esquisito. Só que ainda assim eu morro muito fácil, né? Agora as plays de burst, elas rolam de buenas, acredito eu, velho. Acredito eu que rolam de buenas. Deixa eu abrir o meu skinzinho aqui. Testar o dano. Eu tô ocupando três caras aqui. Toma um dano aí, palhaço. Toma um dano aí. Tô deixando o povo entretido aqui. O pessoal tá cacetando eles no pau ali, velho. Ih, rapaz. Ziquei, ziquei, ziquei. Ziquei legal, ziquei legal. Ziquei? Ziquei nada. Tá louco, moleque. Começamos, fi. Começamos a dar... A dar um daninho a mais aqui, velho. Ih, ele vai matar o menino e eu vou voltar. Tranquilo. Ai, 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 ai. Pensei que era a Nico pra me ultar. Moleque, eu juro que eu nem vi a Kai sultando, mano. Juro. E ela vai morrer pro Minion. Moleque, no limite. Eu juro que eu nem vi a Kai sultando, mano. Me preocupei tanto ali com a Nico. O cara só foi furulado no final. Mas, cara, tem nem o que dizer, cara. Fechamos com chave de ouro do Pentakill e levamos a vitória. Levamos o careco pra casa. Se vocês gostaram aí da nossa adaptação do Master e Crítico com um pouco de Attack Speed, por favor, considere deixar o likezão. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E é isso, meus queridos. Muito obrigado aí a todos pelo carinho e pela presença em mais uma gameplay. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Se cuidem, fiquem todos na paz. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta. Tchau, tchau.